RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre a integral de linha de um campo vetorial conservativo. Para começar, vamos dizer que estamos calculando a integral de linha sobre alguma curva C. Eu vou definir a curva C daqui a pouco, ok? de x² mais y² dx, mais 2xy dy. Bem, isso aqui parece ser bem familiar, não é? Isso é muito parecido com outro exemplo em que calculamos uma integral de linha sobre uma curva fechada. Porém, aqui não estamos diante de uma integral sobre uma curva fechada. E, nesta nossa curva C, a parametrização é x é igual ao cosseno de t e y é igual ao seno de t. Aqui, o nosso t vai variar de zero a π. Então, colocamos aqui t sendo maior ou igual a zero, e menor ou igual a π. Que tal, agora, a gente desenhar a curva no plano xy? Aqui, eu vou desenhar o eixo y e aqui o meu eixo x. O interessante é que o nosso caminho não é todo o percurso ao longo da circunferência unitária. Nosso caminho, nossa curva C, vai começar em t igual a zero. Ah, aqui você pode imaginar o t como sendo um ângulo. Então, vamos partir de t igual a zero e nós faremos todo o percurso até π. Sendo assim, este é o nosso caminho neste exemplo. Repare que não temos um caminho fechado. Sendo assim, não podemos dizer que, caso f seja um campo vetorial conservativo, o resultado desta integral é igual a zero, algo que faríamos se tivesse um caminho fechado. Como isso não é um caminho fechado, não podemos falar isso. Sabendo disso, vamos ver o que acontece se pudermos aplicar algumas das ferramentas que já temos. Que tal, se a gente falar que f é igual a isso vezes i, mais isso vezes j? Isso vai ficar um pouco melhor para a gente resolver, não é? Então, vamos dizer aqui que f , o campo vetorial f, é igual a x² mais y², vezes i chapéu, mais 2xy vezes j chapéu. Também podemos escrever o dr aqui. Você sempre pode escrever o dr como sendo dx vezes i chapéu, mais dy vezes j chapéu. Aí, o que acontece se a gente calcular o produto escalar entre f e dr? Como f e dr são vetores, afinal, temos aqui uma função vetorial, ou campo vetorial, e um vetor diferencial. Ao calcular o produto escalar entre essas duas coisas, vamos obter o que temos dentro de nossa integral, isso aqui em cima. Repare que, ao multiplicar as componentes de i e depois somar com a multiplicação entre os componentes de j, teremos exatamente isso aqui em cima, x² mais y² dx, mais 2 vezes x vezes y dy. Sendo assim, podemos escrever a nossa integral com o produto escalar entre f e dr. E essa integral vai ser ao longo da nossa curva C. Agora, eu quero te fazer uma pergunta em relação ao nosso f. Nós temos aqui um campo conservativo e será que esse campo tem um potencial associado a ele? Será que f é o gradiente de alguma função f maiúsculo? Eu vou escrever o gradiente assim, porque aí ele vai criar um vetor. O interessante é que, ao fazer essa integral, nós podemos dizer que o resultado da integral é independente do caminho. Então, vamos escrever isso aqui. Se essa igualdade é verdadeira, então a integral é independente do caminho. Assim, poderemos dizer que essa integral entre o escalar de f e dr é igual a f maiúsculo... Ah, nós precisamos dos limites de integração aqui. Nós sabemos que, nesse caso, t vai de zero até π. Então, nós podemos dizer que isso vai ser igual a f maiúsculo dπ menos f maiúsculo d zero. Ou, se quisermos escrever isso em termos de x e y, porque f vai ser uma função de x e y, podemos dizer que... Ah, esses dois aqui são t's. Então, podemos reescrever isso aqui dizendo que isso é igual a f de π, y dπ, menos f de x de zero, y de zero. Isso é o que eu quero dizer quando eu falo f de π, se fôssemos escrever f puramente como uma função de t. Mas nós sabemos que esse f maiúsculo é uma função, e que é uma função escalar definida em x e y. Então, por isso, eu posso dizer que f de π é igual a f de x de π, y de π. E, assim, essas coordenadas, por assim dizer, serão os nossos t's agora. Enfim, tudo isso é equivalente, porque a integral não depende do caminho, não depende da curva. Como a integral não é dependente do caminho, nós podemos encontrar o nosso f. Nós podemos calcular o nosso f nesses dois pontos, nesse ponto e nesse ponto bem aqui, porque isso deve ser independente do caminho, independente de nossa curva. Se isso for conservativo e se isso tiver uma função potencial associada, se isso é o gradiente de um outro campo escalar, então, isso é um campo vetorial conservativo, e sua integral de linha é independente do caminho. Essa integral vai depender apenas desse ponto e desse ponto. Então, vamos ver se podemos descobrir o nosso f. A nossa derivada parcial de f em relação a x será igual ao quê? A derivada parcial de f em relação a x é isso aqui, ou seja, x² mais y². Então, se a gente quiser obter a primitiva dessa derivada em relação a x, teremos que f vai ser igual a x³ sobre 3, mais x vezes y², não podemos esquecer que y² é simplesmente uma constante em relação a x, a isso aqui mais f , já que poderia haver alguma função de y que quando você tomasse a derivada parcial em relação a x, essa função simplesmente desaparecesse. A gente também já sabe qual é a derivada parcial de f em relação a y, já que tem que ser igual a isso aqui. Estamos dizendo que isso é o gradiente de f, então, isso tem que ser a derivada parcial em relação a y, ou seja, isso é igual a 2xy. Sendo assim, a antiderivada disso em relação a y é igual a... temos f sendo igual a x vezes y² mais alguma função de x. Agora, essas duas coisas precisam ser a mesma coisa para que o gradiente de f maiúsculo seja igual ao f minúsculo. Repare que nós temos xy² aqui e xy² aqui também. Nós temos uma função de x aqui e nós temos uma função puramente de x. e observe que também nós temos uma função puramente de y aqui, mas não temos na outra primitiva. Então, essa função puramente de y deve ser igual a zero. Então, nós resolvemos. Nosso f maiúsculo de xy deve ser igual a x³ sobre 3 mais x vezes y². Com isso, nós sabemos que f minúsculo é definitivamente conservativo. Ele é independente do caminho, da curva. ele tem seu potencial associado, ele é o gradiente disso aqui. E assim, para resolver a nossa integral, nós temos que simplesmente descobrir x de π, y de π, x de zero, y de zero. Aí, calcular nos pontos marcados e então subtrair um do outro. Bem, vamos fazer isso aqui? Como vimos inicialmente, x é o cosseno de t e y é o seno de t. Eu vou reescrever isso bem aqui. Sendo assim, x é igual ao cosseno de t e y é igual ao seno de t. Então, x de zero é igual ao cosseno de zero, que é igual a 1. x de π é igual ao cosseno de π, que é igual a menos 1. y de zero é o seno de zero, que é zero. E y de π é igual ao seno de π, que é igual a zero. Então, f de x de π, y de π é igual a... Deixe-me reescrever isso aqui. Nossa integral é simplificada para a integral ao longo da curva de f escalar de r. E isso é igual a f maiúsculo de x de π, y de π. x de π é menos 1. y de π é igual a zero. Menos f maiúsculo de x de zero, y de zero, que é 1 e zero. Então, isso é igual ao quê? Bem, lembre-se, isso bem aqui é a mesma coisa que x de π. e isso é a mesma coisa que y de π. Como vimos, isso tudo aqui é a mesma coisa que f de π, se você pensar apenas em termos de t. Vamos tentar descomplicar isso aqui um pouco. Nós podemos calcular isso aqui apenas substituindo as coordenadas x e y obtidas aqui em f de x e y, que temos aqui em cima. Assim, podemos dizer que o resultado dessa integral é igual a... Qual é o resultado de f de menos 1, zero? x é menos 1 e y é igual a zero. Então, teremos menos 1 ao cubo. Esse é o nosso x, certo? Sobre 3. Isso é igual a menos 1 terço. Teremos aqui menos 1 terço mais menos 1 vezes zero ao quadrado, que é apenas zero. Em ambos os casos, o y é zero. Então, esse termo vai desaparecer. Sendo assim, podemos ignorá-lo. Aí, isso menos f de 1, zero. Nós colocamos o 1 aqui. Então, teremos 1 ao cubo sobre 3, ou seja, 1 terço mais 1 vezes zero ao quadrado. Isso é simplesmente zero. Então, isso vai ser igual a menos 1 terço. Teremos aqui, então, menos 1 terço menos 1 terço, que é igual a menos 2 terços. E pronto, terminamos. Falando outra vez. Pelo fato de que isso é um campo vetorial conservativo e, portanto, independe do caminho, nós realmente não precisamos nos preocupar com o cos e sen quando estamos tomando nossas antiderivadas. Nós temos apenas que encontrar a função potencial e calculá-la nos dois pontos das extremidades para obter a resposta da nossa integral. E aí, conseguimos chegar ao resultado da nossa integral de linha, que, nesse caso, é menos 2 terços. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!